essas diretamente da boquinha pútrida do próprio presidente. Esse encontro acontece na Granja do Torto, envolto de mistérios e de cuidados para que eles não fossem vistos no Alvorada. Os três ficaram reunidos menos de uma hora, o que nós já sabemos, é tempo mais do que suficiente para combinar um golpe de Estado em um país minúsculo como o Brasil, não é mesmo? Em seguida, Silveira explica que já conseguiu as escutas e carros receptores para gravar Xandão assumindo que ele e Lula combinaram de fraudar as urnas, mas para não eleger apenas o Jair Bolsonaro. Por outro lado, ter um congresso com nomes como Mário Frias, Nicolas Conká, Maurício do Vôlei, Cleitin, Deltan Dalanhol e Sérgio Moro deve ter sido um cenário bastante satisfatório e positivo na visão do petista. Duval explica que vai analisar os riscos e retornar, enquanto Silveira promete que se ele não extrair a verdade sobre o Código Fonte, a gravação será descartada e o mito...